Ninguém te merece, gato? Gente, olha o tamanho desse gato! Olha o... Ai, Luke! Olha o tamanho desse gato! Ele só tem oito meses! Luke! Luke, você é gato mesmo? É! Hum... Isso nem é um gato não, acho que eu... Né? Nem é um gato não, bicho! Oi, pessoal! Hoje eu vou fazer pra vocês um vídeo falando de alguns perfumes similares da Lolita Lempica, contra tipos similares, separados no laboratório. É... Vou começar com o Lolita Lempica mesmo, que é esse daqui, da massazinha, né? Eu tenho outros também, da... Dessa massazinha aqui, eu tenho que ela é mordida, que é hoje toalete, e tenho um dourado. Que eu acho tudo a mesma coisa! Eu sei que tem algumas coisas que são... Que fazem a diferença neles, um é mais forte, o outro não é, não sei o que, não sei o que lá, não é pra mim tudo igual. O Lolita Lempica é um perfume que eu falo dele desde o início do meu canal, eu acho ele um perfume muito bom. Acho que é um perfume diferente, como todos os outros perfumes da Lolita Lempica, acho que são perfumes diferenciados de tudo que a gente costuma ver por aí. Eu acho que é isso que dá o charme pra esses perfumes. Além dos frascos, que são todos também bem diferentes, o cheiro dos perfumes é... São mais... Excêntricos, sabe? Eu acho que não é qualquer pessoa que gosta, não, sinceramente. Para com isso aí, Luke! Pro Lolita Lempica, que é um perfume doce, é um perfume que dura o dia inteiro na minha pele, é um perfume que tem uma nota de anis bem gostosa, embora eu não gostar de anis, eu não gosto, bala de anis, essas coisas, eu não gosto. O cheiro desse perfume é incrível, eu acho incrível. Então tem esse daqui, que eu já até falei dele uma vez, que é da marca Lin Yang, que vem nessa latinha, e ele é assim, ele é bem parecido com o Lolita Lempica. Tem uma fixação muito boa também, porém, eu acho ele um pouco mais suave. Né? Que é esse daqui, o nome dele é Mystery e Excellence, ou de Parfum. Ele é de 100ml, e eu não sei quanto que estão custando os Lin Yang hoje em dia, eu me lembro que eu comprava por 40 reais, há uns 3 anos atrás. Hoje em dia, acho que deve estar bem que o dobro disso. Mas ainda assim, são perfumes que têm uma qualidade muito boa, são perfumes excelentes, e esse daqui é muito bom. Eu já até mostrei esse daqui, num vídeo de perfumes contrativos, é um perfume muito bom. E outro que eu achei, que eu achei também que é muito bom, e eu acho esse daqui mais forte, que o Lin Yang, aquele ali eu acho ele mais suave, é esse daqui, Pomme e Passion, da Omerta, que é essa massazinha aqui, quando você abre, você já sente o perfume exalado. É bem parecido esse da Omerta. Eles são parecidos, mas você ainda sente que esse daqui, ele é mais sofisticado, assim, sabe? Não que os outros sejam vagabundo, não é isso que eu quero dizer não, tá? Mas ele é mais fino, mais delicado. Agora, entre esses dois aqui, se eu fosse escolher um, que eu acho que é realmente o mais parecido, pra mim é o da Omerta. E eu acho que é até mais barato que o da Lin Yang. Esse daqui você já sente logo de cara, que é o perfume da Lolita Olympique. Assim, esse daqui você também sente. Se você for sentir os dois juntos, se você for comparar, esse daqui eu acho mais parecido. Então, entre os dois, se eu fosse escolher um, pra mim seria o da Omerta, o mais... o mais, mais. Aí, escolhi um para o L de Lolita, que olha, eu tenho a miniatura, porque o meu eu dei pra Catinha Santos, beijo, Catinha. E eu só tenho agora o Fleur de Coral. Tem muitas pessoas que me perguntam, né, o que você faz com tanto perfume? Você tem muito perfume, você não usa isso tudo, gente. Lógico, eu não uso tudo. Mas eu também não fico com tudo. Né? Minhas amigas que sabem. Eu dou muito perfume pra muitas pessoas, eu não fico com todos eles. Eu não tenho aqui em casa 500 milhões de perfumes. Então, esse daqui, o Cupcake Me, que eu acho, que eu encontrei até hoje, que chega mais próximo ao L de Lolita. Porém, o Cupcake Me, eu acho que seria, tipo, o irmão mais novo do L de Lolita, sabe? O L de Lolita, eu acho ele mais adulto. Eu acho aquele doce. Eu acho que é um perfume doce. Pra uma mulher mais adulta, uma mulher jovem adulta, sabe? Eu tô falando muito sábio, né? Uma mulher jovem adulta, ele tem uma pegada mais excêntrica, que eu acho que tem nos, perfumes da Lolita Olimpica, que mistura essa laranja amarga com baunilha e com umas notas marítimas que te dá esse cheiro de maresia. Mas que o Cupcake Me não tem. Ele não tem essa pegada mais excêntrica. Ele é um perfume doce que se assemelha bastante ao L de Lolita, mas sem essa pegada excêntrica. Um doce seria mesmo o irmão mais novo do L. É um perfume muito gostoso. Eu acho ele parecido com o Napolitano, só que aí entre os dois, o Napolitano e esse daqui, eu acho já esse daqui mais, né? O Napolitano já fica mais lá no inho. Esse daqui já, né? Então esse daqui eu acho ele sim muito parecido, mas eu acho ele mais doce e mais suave também. O L de Lolita, ele é doce também, tem aquela baunilha gostosa. Mas tem a laranja que quebra aquele doce e aquelas notas de sal, de mar, não sei que nota é. Tem um troço aí de sal, né? Que esse daqui não tem, pelo menos eu não sinto. Eu sinto ele, esse daqui mais doce e mais suave que o L. Esse daqui seria, aquele ali, eu tô me enrolando toda, né? Aquele ali seria aquele perfume pra sair à noite, arrasar, sabe? Abalar bambu. E esse daqui seria um perfume pra eu usar mais no dia a dia. Pô, não quero gastar meu álcool de Lolita que tá caro pra diabo. Então no meu dia a dia eu vou usar o Cupcake. E ele tem um sabonete líquido e um hidratante também maravilhoso. Então, pessoal, esses foram os similares que eu achei para esses perfumes da Lolita Lempica. Tem outros perfumes dela também que também são muito bons, só que eu não achei similar. Se vocês sabem, vocês me deixam aqui nos comentários. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Clique em gostei se você gostou. Se inscreva aqui no canal se você ainda não é inscrito. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!